Ei, gente! Vocês ouviram? O que foi isso? Ouvi sim! Será que é um monstro? Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! Gente, gente! Tudo pronto para o acampamento? Sim, Peppa! Tudo pronto! Eu estou mais pronto do que nunca! Deu pra perceber! Não tirou até hoje a fantasia do Halloween! Não enche, Pig George! Eu sou o Capitão Denicão e vou comandar esse acampamento! E eu vou comer muitos marshmallows! Ai, ai! Meu irmãozinho George só pensa em comer! Essa é a melhor parte de todos os acampamentos! Não é nada! Acampamento é ótimo pra contar as estrelas! E eu prefiro o Ivana as noites de lua cheia! Vamos, gente! Vamos deixar de conversa ou vamos nos atrasar! Vamos! Quem chegar por último lava a louça! Ei, George! Espere por nós! Pronto, gente! Chegamos! É aqui o nosso acampamento! Por falar em acampamento, cadê o George? Ah, onde mais ele podia estar? Olha ele lá comendo os marshmallows! Ei, gente! Tem marshmallow pra todo mundo! Ei, gente! Que horas vai começar as historinhas? O que estamos esperando? Vamos começar a contar as historinhas! Ei, gente! Vocês ouviram? O que foi isso? Ouvir sim! Será que é um monstro? Ai, essa não! O monstro! Ai! Calma, gente! Calma! Eu dou marshmallows pra ele! Ai, ai, ai! Essa não! Ele está vindo! Ai! Ufa! É um cavalo! Ainda bem! Não preciso dividir meus marshmallows com ele! Ai, ai, ai! Maninho! Só você mesmo pra nos fazer rir! Nossa ! Tchau, tchau.